Pessoal, hoje a gente tá aqui pra poder jogar Among Us com os nossos fãs, nossos seguidores lá do Instagram. A gente postou o código nos stories e aí a gente tá agora com eles aqui, né? Já entraram nove pessoas, a gente tá esperando entrar mais uma. Dá muito like, gente. Muito, muito like nesse vídeo. E já se inscreve no canal. 10 mil likes. 10 mil likes e também já aproveita e se inscreve no canal, tá bom? E também ative o sininho. Ative o sininho das notificações. Mas eu estou aqui com o meu bonequinho e o Theo tá ali com o dele. Mas pra eu poder conversar com vocês, sem ver impostora ou não, pra poder conversar. Então o Theo acho que ele vai ter que preocupar com ele não escutar e eu não escutar ele. Então vamos lá, vou começar. Comecei o jogo. Ai meu Deus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É eu e o Theo. Os dois impostores. Vem pra cá, Theo. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Então, qual é o Theo? A gente vai fazer nosso plano. Gente, deu muito bom. Vem, Theo, vem, Theo. Peraí, a Valentina tá aqui? Não, é outra Valentina. Tá. Pra onde que eu vou? Onde eu tô aqui? Tá pra cá. Tá. Tá aqui que eu acho que eu vou atrás de você. Tá, eu tô com a Nina aqui. Gente, tem pouca sabotagem nesse. Não tem como fechar as portas. Que saco. Matei. Que deselegante. Saí correndo. Ai, eu podia ter matado ele também. A Nina. Eu não perdi, eu não perdi. Ah, você? Ai, nossa. Então o Theo reportou. Vou ficar aqui aonde. Ai, me viram. Ai, gente. Ah, ela viu o corpo, então. Algum suspeito? Gente do céu. Ai, gente. Como é que eu tô suspeita? Gente, a gente jogou outras partidas antes dessa. O mapa é muito estranho. E a dependencialidade. Ele é todo desproporcional, assim. Eu não tô acostumada. E a galera ainda tem o moto. Pois é. Então, assim, eu tô bem perdida nesse. Eu não consigo ver nada. Eu vou começar a falar que é a Nina. Eu vou skip. Vamos lá. Eu acho que todo mundo vai skipar, né? Vai pular essa rodada. E... É, vai. Lavinha e Nina. Vó. Todo mundo skipou. Todo mundo skipou. Que bom. Imagina, Sofia. É muito bom que é nós dois. A gente pode ir conversar. Fazer um plano isso. E a gente pode fazer um plano. Exatamente. Tem dois encostores ainda. Eu e o Théo. Pra onde eu vou, gente? Aonde que eu tô? Vou arrumar. Eu vou arrumar o palco. Balcone é bem aqui. Gente, a gente não pode... Théo, a gente não pode matar vermelho. Porque eles já acham que é o vermelho. Aqui ela. Gente, a câmera ficou quente, né? Tinha uma temperatura muito alta. Ai, acabei de matar e fugir. Fugir. Matei e fugir. Matei alguém. Então agora a gente tá gravando com o celular. Sofia. O quê? Eu matei na frente da Nina, mas ela não viu. Eu acho que eu vou matar a roxa. Onde tem um vento? Eu não sei a frente da Nina, mas ela não viu. Eu vou... A roxa colocou emergency meeting. O quê que foi? Eita! Tão falando que o Théo é suspeito? Eu vou falar assim, o quê que ele fez? Théo, não fica se defendendo muito. Porque senão vão saber que você é. Gente do céu, eu acho que eu nunca estive tão perdida num jogo igual esse. Porque antes, tipo assim, eu já sei no outro mapa quais são as entradas, né? As tubulações. E aí, nesse daqui eu não sei. Então eu não sei aonde eu posso matar a pessoa pra poder fugir e fingir que não sou eu. A gente, Sofia, só precisa matar uma pessoa e a gente ganha. Ó, todo mundo escapou. Menos o porf. Eu mato, eu mato. Eu quero matar, não mata ninguém. Eu quero matar. Aonde? Que greenhouse. Aqui vocês. Eu pensei que tava com você. Matar Nina, matar Nina. Não, não quero matar. Gente, eu tenho todas as pessoas. Eu vou matar. Eu matei, matei. Não, eu preciso matar, gente. Espera. Matei, vai. Uhul. Vitória. Gente, as pessoas ficaram muito bravas com a gente. Foi nós dois. Tipo, do nada. Vai, Sofia. Pronto, gente, agora eu tenho que comemorar aqui, né? Vamos lá, então, pra próxima jogada. Tem oito pessoas ainda, então espera aí. Antes de continuar o jogo, já deixa muito like, lembrando que a meta é 10 mil. E também já se inscreve no canal. E se vocês fizerem isso, a gente vai continuar fazendo vídeos de Among Us. Vamos, então, pra próxima rodada. Vou começar aqui. E quatro, três, dois, um, foi. O que é isso? Ah, tá, a minha é fácil. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais fácil. Não é, gente? Gente, as oi roncando. Vocês estão ouvindo os roncos das oi, tá? Meu Deus, tá muito alto. Ah, esse aqui foi fácil, esse aqui é sempre fácil. Gente, ó, tô suspeitando essa lavinha. Lavinha, né? Eu acho que ela tá me seguindo. Mas eu não sei. Lavinha, você vai matar a Sofia, lavinha. Aqui embaixo, o vermelho tá do meu lado. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, e esse? Quem é bem? A Nina. Gente, a Nina tem um fã-clube. Você também viu? Aham. Ela tem um fã-clube nosso, gente. Então, a Nina. Ela vai e a laranja. A vermelha. Os dois estão mortos. Sabe qual que é? Quem que é? Os dois se foram. Estão desconfiando da Nina. Porque tá todo mundo falando aqui. Vermelho, vermelho. É. A Nina tá rindo aqui. Falaram assim. Nossa, matou todo mundo. Não sei o quê. Mas... Eu não sei se vão votar nela. Eu falo quantas pessoas pra votar. Eu queria falar inglês igual a isso. Vamos, gente. Vota. Gente, quem demora pra votar? A gente podia fazer, tipo assim, tipos de impostores, tipos de jogadores jogando, sabe? Porque tem muita gente que demora muito pra votar e dá uma raiva. Que você fique, tipo, vai continuar. Porque isso demora. Você fica ali pensando. Mas é a impostora. Ela não tá votando. Ah, gente. Ó, estão desconfiando da Laranja. E a Laranja é? Porque ela matou o céu. Volta vermelho. Um impostor tá entregando o outro. É, gente. Vamos ver como é que isso vai dar. Foi. Todo mundo voltou na Nina. A Nina vai sair. Eu vou seguir a mais. Eu vou seguir a Nina. Você seguiu uma, eu sigo a outra. Ah, a Nina morreu. Então, não tem. Cadê ela? Cadê a Mari? Não sei. Aqui. Tá... Aqui, ó. Nessa parte... Sei lá que nome é isso aqui. Office. Office. É do lado do admin. Tá saindo do office. Aqui. Tá todas as fantasminhas seguindo ela. Ela acabou de vir. Vai, Larinha. Não, ela matou. Não matou. Ela vem, ela saiu correndo. Ela vai tocar o botão. Aqui, a Mari. Ela matou a biscoiteira. Coitera. Gente... Meu Deus. Por um, ela não ganha. Né? Não, por dois. Se ela matar dois, ela não. Tu falou laranja. Aí, o laranja falou amarelo. Vermelho. Tão perguntando quem que me matou. Vou botar aqui vermelho. Yes, sir. Gente! A gente vai ganhar. O que eu falei? Vamos ganhar. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Ah, a gente ganhou. Uhul! Oh, 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 oh. Mari, Mari, Oscar. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em muito o gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! E lembra que a meta de likes é 10 mil likes. Tchau! 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 O que é isso?